Vamos ver quem quer Me ajuda, Joaquim Dá uma me desada Isso, vai Ajuda, descalou Desada Vamos, vai, puxa, ajuda Descalou Vamos abrir aqui Vamos Gente, é uma surpresa que eles estavam esperando E é mesmo, eles estavam esperando Há muito tempo Olha, Joaquim na cabeça Olha, já que não tem o barulho, a gente vai tirar Vamos agressar Olha, deixa Olha, meu sacão Isso daqui, eu não sei o que quer Depois a gente olha Ai, ui Vem te ajudar, Joaquim Que bom Me ajuda Vamos trazer ali Ui, que pesado Ah, mãe No caneta, toma Eu peguei a caixa Ai, gente Eu tenho uma lozinha Eu tenho uma lozinha Não sabia que era tão pesada Não consegui Ah, lozinha, você pensa o que é? Sim, é de rodinha Vamos levar ela dentro Eu vou pôr isso aqui Vamos Vamos tentar montar aqui Vamos deixar a caixa, olha Vamos fazer, ó Vamos tentar montar Ah, tem aqui O que é que tu ganhou hoje, Joaquim? Uma... 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 Uma bequeta no canelo Ele queria muito essa de esse jeito Do céu Não dava nem pra esperar Vamos lá Vê o que Sabe? Eu acabei de falar aqui A Gi tem a Gi Tem o caneta Tem a foca Oi, gente Eu vim gravar um vídeo Na bicicleta Meu sonho é Ter A bicicleta Do caneto Eu vou sair Tinha uma foto Tudo isso, mãe Tá Tá Não tem que ir assim, amor Abaixa, mãe Ah, abaixou Tem muito Caixa Aqui Papai vai montar Dois mil anos depois Então, gente, voltamos E olha que linda Super afirmada, gente Olha que linda Abaixou Abaixou Um beijo De Luca Neto Um beijo De Luca Neto Um beijão De Luca Neto De Tchau Tchau De Tchau Tchau! 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 Tchau!